Ai, ai amor Eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pedal, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Falei por ti, falei por ti, falei por ti Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai amor Meu bem, você errou mais do que eu, ai, ai, amor